Explode pé, tá tipo efeito nuclear É menor do chaco, tá ligado né pai É a mandra que é sabosa De rola em maria farinha, na minha quebrada Passei lá nas casinhas pra pegar uma safada Ela tava molhadinha, tava muito excitada Dei uma surra de piroca, ela ficou apaixonada Surra de piroca, surra de piroca Tô por cima e por baixo nessa transa cabulosa Surra de piroca, surra de piroca Vai do charme safadinho, fode, fode a minha chota Surra de piroca, fode, fode minha chota Por cima e por baixo maltratando a minha chota Surra de piroca, surra de piroca Vai do charme safadinho, fode, fode minha chota Fode, fode minha chota, fode, fode minha chota Tô por cima e por baixo nessa transa cabulosa Vai, Racine Neto, você é foda, cachorro Explode, pé, tá tipo efeito nuclear De rola em maria farinha, na minha quebrada Passei lá nas casinhas pra pegar uma safada Ela tava molhadinha, tava muito excitada Dei uma surra de piroca, ela ficou apaixonada Surra de piroca, surra de piroca Tô por cima e por baixo nessa transa cabulosa Surra de piroca, surra de piroca Vai do charme safadinho, fode, fode a minha chota Surra de piroca, fode, fode minha chota Tô por cima e por baixo maltratando a minha chota Surra de piroca, surra de piroca Vai do charme safadinho, fode, fode, fode minha chota Tô por cima e por baixo nessa transa cabulosa Vai, Racine Neto, você é foda, cachorro Tchau 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 Tchau